Marina, eu vou iniciar com uma pergunta, eu queria que você falasse, desse um panorama aí do Hemocentro de Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão, né, quando a pandemia começou, a gente teve um bom resultado, assim, a população respondeu bem, conseguiu manter o estoque, né, porque a população respondeu às chamadas, os apelos que a gente fez, né, para poder manter os estoques, mas agora, né, passado um mês, né, dessa adaptação, né, do pessoal sentindo como, né, está todo mundo aprendendo junto, né, então agora a gente está começando a sentir, os estoques estão caindo de novo, a gente está tendo falta de sangue, principalmente dos tipos negativos, né, A negativo, A negativo, B negativo, B negativo, e as doações têm que continuar, né, as pessoas têm que ter o hábito da doação, né, lembra... E a Marina estava falando aqui para a gente justamente dos tipos sanguíneos mais difíceis nesse momento de se conseguir com as doações de sangue, então ela falava do A negativo, O negativo, B negativo, B negativo. A gente sempre ouve, né, em momentos normais, né, da sociedade que há essa dificuldade nos bancos de sangue, a gente lembra que essa doação de sangue é essencial para as pessoas que estão internadas em todo o estado de São Paulo e também em todo o Brasil, elas ajudam e salvam muitas vidas, Carol. Exatamente, Julie, e com certeza, assim que a gente estabeleceu o contato com a Marina, ela deve também explicar quais os cuidados que estão sendo tomados, né, por conta da pandemia. Eu sei que muita gente deve estar receosa em fazer a doação de sangue por conta disso, mas todos os hemocentros, não só o de Ribeirão Preto, estão tendo esse cuidado com o paciente que vai receber a transfusão, o funcionário que vai fazer a coleta e também quem está lá disposto a fazer essa doação, então pode ficar tranquilo que, com certeza, eles estão tomando todos esses cuidados para evitar a contaminação. Então, não tem esse perigo, né? Pois é, e antes da gente voltar a falar com a Marina, a gente dá mais uma notícia aqui no Jornal da Rede Alespe. Um prejuízo de 62 bilhões e meio de reais, esse é o cenário do turismo nacional, segundo a Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo. A CNC. O levantamento foi feito entre 15 de março e 10 de maio desse ano, então, nesse final de semana. E os serviços turísticos foram um dos segmentos da economia mais afetados pela Covid-19, em decorrência das medidas para impedir a disseminação do vírus, como isolamento social e o fechamento das fronteiras em diferentes países, o que fez despencar o fluxo de passageiros de transporte aéreo em todo o mundo. E o estudo considerou aí a correlação entre o fluxo de passageiros em voos e a geração de receitas no turismo. Foram analisados os 16 maiores aeroportos do Brasil, que detêm aí mais de 80% do fluxo de passageiros. Os dados mostraram que as taxas de cancelamentos dos voos nacionais e internacionais saltaram de uma média de 4% nos primeiros dias de março para 93% no fim de março. E como resultado, as atividades turísticas perderam mais de R$ 13 bilhões apenas na segunda quinzena de março, quando houve o agravamento da pandemia no Brasil. Para a CNC, é pouco provável que o setor se recupere ainda este ano. E a gente volta com a nossa conexão com a Marina Braga. Ela vai falar sobre... Está falando já para a gente aqui sobre o Hemocentro lá de Ribeirão Preto. E Marina, você falava sobre a escassez aí do A negativo, O negativo, B negativo. Queria que você contasse para a gente o que acontece. As pessoas realmente estão com medo de doar? Qual é o cenário que você sente aí na região? É, eu acho que um pouco é isso, né? Porque é aquela questão, né? Na pandemia, eles pedem para as pessoas ficarem em casa, né? E aí, de repente, a gente fala, não, vem doar sangue, né? Então, eu acho que fica essa questão, assim, vou sair de casa ou não vou sair de casa? Mas aqui no Hemocentro, a gente toma todos os cuidados. Sempre quando o doador entrar, a gente verifica a temperatura dele na entrada, né? A gente está tentando incentivar o doador a agendar o horário dele, né? Para ele ser atendido, para os doadores serem atendidos em horários espaçados, né? Para evitar aglomeração. Então, assim, pedir para o doador vir com máscara, né? E tem álcool gel em todas as etapas. Sempre quando um doador sai, a gente faz a sepsia do módulo, né? Tem o distanciamento dos módulos. O distanciamento das cadeiras, né? De espera nas etapas da doação. Então, a gente está tomando todos os cuidados. Então, é importante dizer isso para a população, né? Que apesar de estar nesse momento de isolamento social, de quarentena, também há necessidade dos Hemocentros, não só em Ribeirão, em todo o estado de São Paulo, continuar recebendo as doações, né? É um ato de cuidado do outro nesse momento, né? E, Marida, me diga uma coisa, que também talvez muita gente tenha esse ponto de interrogação, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas, algumas pessoas têm a doença e depois se recuperam, quem teve Covid já pode doar? Precisa de quanto tempo para poder voltar a doar sangue? Como é que funciona nesse aspecto? É, ele pode fazer a doação de sangue, mas depois de 15 dias, né? Para quem teve tanto contato com pessoas, né? Por exemplo, na família, pessoas próximas que tiveram Covid, tem que aguardar 15 dias, né? E para a doação também, a gente pede esse tempo de 15 dias. Depois ele pode voltar a doar também. E a gente sabe que, em muitos casos, as pessoas são assintomáticas, né? Podem passar pela doença sem ter nada grave e nem saber que tiveram, né? E como é que funciona isso? A pessoa foi doar. Você sabe se há algum tipo de testagem para esse sangue? Como é que funcionaria nesse caso? Não, ainda não tem nenhum estudo comprovado de que ele passa pelo sangue, né? Então, a questão dessas pessoas assintomáticas, a gente não está fazendo o teste, né? Antes da doação, né? E não tem nada comprovado ainda de que ele passa pelo sangue, né? Por uma transfusão. É importante você dizer isso, Marina, para tirar um pouco desses mitos, nesses momentos, né? De crise, nesse momento que as pessoas leem tanta coisa. Então, é importante a gente falar com quem de direito, né? Que está aí na linha de frente dos hemocentros, aí na região de Ribeirão, que é uma região grande, dizendo, olha, vocês podem ir aos hemocentros, faz a doação, tem toda a questão de assepsia feita conforme a regulação da Organização Mundial de Saúde. Então, é importante que você reforce isso também aí para a região e também para todo mundo que está ouvindo a gente. É, e até como você mesmo colocou, né? A questão dos hospitais, as cirurgias eletivas foram canceladas, né? Para evitar um consumo excessivo, né? Do sangue, mas os transplantes, as cirurgias de urgência, emergência, elas continuam acontecendo, né? Então, aqui a gente não pode parar. A gente, como você mesmo falou, a gente está tomando todos os cuidados, né? Tudo que é preconizado pelo Ministério da Saúde para as doações continuarem, tanto para a segurança do paciente, como para o doador também, né? Perfeito. Marina Braga falando aí sobre o hemocentro de Ribeirão Preto e a importância de continuar doando sangue nesse momento de pandemia. Marina, obrigada pelo seu esclarecimento. Até uma próxima oportunidade. Imagina, obrigada a vocês.